Como o Nidin ser verde e cabelo grande? Eu me vejo assim, realmente, ó. Não tá bem parecido? Como fica? Quem é que mandou? Tem algum Paulo? Vê se tem algum Paulo aí no chat, galera. Vê se tem algum Paulo aí. O mais próximo de Paulo. Pode banir tudo. Vê se tem algum Paulo aí próximo de...